Olha só, você cozinha, coloca todos os ingredientes que existem, a comida não fica boa de jeito nenhum. Então hoje vou ensinar vocês a fazer um tempero delicioso que vai durar mais ou menos 3 meses na sua geladeira que vai ter esse tempero pronta. Esses temperos também que eu estou usando, alho e salsa, comprei da Edo Guedes que é maravilhoso. Esse tempero você precisa comprar para ter na sua cozinha também. Eu tenho vinagrete que eu estou usando bastante e também eu adoro, da Ana Maria. É a primeira vez que eu vou usar da Ana Maria, mas eu já ouvi falar que é muito bom. Eu tenho esse tempero para carne também que é maravilhoso para fazer uma carne ao molho. E eu tenho adobo que eu também amo, amo, amo. Gente, uma comidinha bem temperada faz muita diferença. Pimenta calabresa, pimenta calabresa para colocar na carne. Então vamos lá para a parte mais importante. Esse tempero não falta de jeito nenhum na casa de uma haitiana. Então você vai precisar de salsinha, pimentão. Eu paguei esse pimentão R$ 2,16. Muito barato. Eu tenho alho poró, que as pessoas sempre perguntam para a gente por que nós haitianos compramos tanto alho poró. Eu tenho meia cebola. Eu tenho quatro cabeças de alho, que não pode faltar também. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho essa fita e eu vou escrever o nome dos temperos. Eu tenho os potes de temperos que eu comprei da Shopee, só que não tem o nome dos temperos. Eu vou escrever o nome dos temperos e eu vou colar nos potes para saber quando eu vou cozinhar o nome dos temperos que eu vou usar. Então, eu vou escrever da Ana Maria primeiro e que eu também ouvi falar que é muito bom. Esse tempero, a partir de hoje, não pode mais faltar na minha casa. Eu vou colar aqui e eu vou escrever o nome de todos os temperos. Esse tempero é muito saboroso. Você vai ver, depois de ver essa receita e fazer esse tempero, você vai arrasar e vai facilitar mais seu dia a dia na cozinha. Então, fica aqui no vídeo e já deixa um like, que é muito importante, que vai me dizer, que o YouTube vai me avisar que você gostar realmente desse vídeo. Então, bora fazer o nosso. Eu, Daline, eu não cozinho sem ter meu tempero na cozinha. E escrevi o nome de todos os temperos. A pimenta carabresa eu já tinha, mas está quase acabando. Eu já comprei outro para não ficar sem, quando eu preciso fazer comida. Então, já sei que eu terminei de identificar meus potes e temperos. Agora, eu só vou pegar uma bacia e vou colocar o tempero em cada pote. Aqui é Edu Guedes. Como eu já tinha um tempero parecido, não vou botar... Ah, eu preciso sujar outros temperos. Eu vou colocar por cima, tá? Então, vou colocar esse tempero do Edu Guedes primeiro. Eu acho que vem bem pouquinho, mas vale a pena, talvez, colocar o tempero ou cair um pouquinho na bacia. Por isso que eu peguei a bacia, porque eu sei que talvez vai cair um pouquinho. Isso é normal. Então, é só colocar e fechar a tampa. Colocar em lá. E agora, eu vou colocar a salsa e salsinha. Eu adoro esse tempero. Eu acho maravilhoso. Ainda para fazer uma carne e fazer todos os tipos de comida. Esse tempero para mim, com a salsa, eu acho maravilhoso. E o alho também, eu não cozinho sem alho. Eu adoro comer alho. Então, para mim, tem que sempre ter alho na cozinha. Eu tenho... Eu, às vezes, eu compro bastante alho. Eu compro uns 6, 7 cabeças de alho. Eu, depois que eu fizer esse tempero, sempre sobrar uns 3 ou 4 cabeças. Quando eu preciso fazer um arroz, para ter. E quando eu preciso fazer feijão também, eu sempre colocar uns 2 ou 3 dentes de alho para cozinhar junto com o feijão. Esse é açafrão. E esse tempero também é um tempero que sobra. Então, eu vou terminar de colocar. E essa aqui é a pimenta calabresa. Eu já tinha um pouquinho. E agora, só vou colocar. E esse que eu comprei. Gente, esse tempero que eu vou mostrar para vocês é maravilhoso. A pimenta calabresa também vem bem pouquinho. E eu acho, para mim, para o pote ficar cheio de tempero, eu teria que comprar uns 3 pacotes de cada. Mas cada pacote custa 3 e pouco, gente. Não é muito caro para mim, porque eu acho um valor acessível, assim. Agora, eu vou colocar esse tempero da vinagrete. E eu acho, esse mesmo, esse pacote de vinagrete vem bastante. E eu acho, o único pacote que vai encher o pote é o vinagrete. Vem bastante. Eu adoro comprar esse tempero. Olha só. E caiu um pouquinho na bacia, mas eu vou pegar e encher o pote. Agora, eu vou colocar o tempero de carne e sabor carne nesse pote. Como esse pote já tinha um tempero parecido, mas não é o mesmo, esse parece chamichurim. Mas eu não vou colocar, eu vou colocar no outro pote. Eu tenho esse pote que eu tinha tempero caseiro. Lavei, eu vou colocar o sabor, o tempero para carne nesse pote. Para encher esse pote de tempero, eu teria que comprar uns 10 pacotes assim. Porque o pote é, eu acho um pouco grande. Mas eu vou colocar esse tempero no pote. E vale muito a pena. E gente, compra esse tempero sabor carne. Quando vai fazer carne, tu compra. Então, gente, se você não gosta desse tempero sabor carne, Não precisa. Porque esse tempero que eu vou ensinar vocês a fazer é para facilitar seu dia a dia. Porque já é um tempero completo que tem alho. E o alho que você sempre precisa para colocar numa carne. Tem gente que vai fazer a carne sempre cortar o alho. Mas desse tempero não vai precisar perder tempo cortando o alho. Não vai precisar ter tempo para cortar salsinha, para picar cebola. O tempero já vai ser um tempero completo. Então, e você vai arrasar. Olha só como ficou bonito a minha prateleira de temperos. Tem todos os tipos de temperos. Olha só. E cravo da índia. Que eu não fico sem cravo da índia. Porque a gente come cravo da índia. Eu tenho pimenta preta. E moída em pó. Eu tenho todos os tipos de temperos. Eu tenho canela. Eu tenho esse tempero do chefe que eu comprei. Eu tenho todos os tipos de temperos que eu gosto, gente. Eu não cozinho sem tempero. Então, você também vai arrasar. Tem esse tempero maravilhoso. Agora só falta o tempero caseiro que eu vou fazer. Só que eu vou fazer bastante. Porque eu não faço sempre esse tempero. Uma dica que eu vou dar para vocês. Quando vocês compram salsinha. Não bota fora os talhos. Deixa os talhos para fazer esse tempero maravilhoso. Então, eu vou descascar o alho. Porque tem que descascar o alho. Não pode fazer com a casca, tá? Uma dica maravilhosa que eu vou dar para vocês. Tem muita gente que não sabia dessa dica. É descascar o alho e bota as cascas fora. Nunca joga fora as cascas de alho de vocês. Guarda as cascas de alho para fazer chá. O chá de alho é um antibiótico. É bom para a inflamação nos pulmões. É bom também para a pressão arterial. E tem vitamina C. Também é bom para gripe e sintomas de resfriação. É muito bom. Nunca botam fora. E também eu gosto de tomar chá de alho de novo. Então, eu descasquei quatro cabeças de alho. E vou colocar no liquidificador. Não comprem mais temperos e prontos no mercado. Façam vocês mesmos em casa. Que valem muito mais a pena. Esse tempero você pode usar para fazer lanche. Você pode usar para fazer uma massa. Para fazer carne. Para fazer qualquer tipo de prato. Você pode usar esse tempero. Então, guardem as cascas de alho. Para fazer chá em casa. E agora, eu vou colocar meia cebola. Eu não vou colocar uma cebola inteira. Porque a cebola está cara. Como eu vou colocar mais ingredientes. Eu vou colocar meio pimentão. Meia cebola. Vai dar um pote cheio de temperos. Então, eu vou colocar meio pimentão. Se você tiver pimentão amarelo, pode colocar. Se tiver vermelho, pode colocar. Mas, como eu tenho o verde agora. Eu vou colocar o verde. Não tem problema nenhum. Mas, se tiver os três. Se tu tiver o verde. O amarelo. E o vermelho. Pode colocar os três. O tempero vai ficar uma delícia igual. E agora. Gente, acredita. Essa semana, eu tive uma amiga aqui. Para fazer almoço. Ela pegou metade da salsinha. E depois, bota tudo fora. O alho poró, salsinha. O resto, bota tudo fora. Eu tive que guardar. Para fazer temperos. Gente, eu não gosto. É de despediço. Ela botou tudo isso aí fora. Ela fez assim. Botou tudo isso aí fora. E eu disse. O que é isso que tu está fazendo? Não, 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 não. Daqui. Eu guardei para fazer temperos. Então, só esse pacote. Eu paguei quatro reais. Então, é muito caro para estar botando fora, gente. Isso é um dinheiro botando fora. Eu não gosto de botar fora minhas coisas. Agora, colocar o salsinho. Colocar alho. Coloquei cebola. Coloquei pimentão. Olha isso aí. Eu peguei no lixo. Que ela tinha botado fora. Então, eu vi também. Eu falei para vocês. Não bota fora as coisas. E eu vou fazer o tempero. Tudo isso aí dá para fazer o tempero. Vai bater no liquidificador. Vai ficar uma delícia o nosso tempero. Guardem para fazer tempero. Não bota fora. Como o alho poró está caro. Eu vou colocar só metade. Lava bem. Porque tem sujeira dentro. Então, eu vou pegar só essa parte. Eu vou deixar. Olha só. R$5,90. Para que eu vou botar fora, gente? Não tem necessidade. Eu vou pegar metade. Eu vou deixar. Vou pegar só essa parte. Eu vou deixar o resto para fazer comida. Então, eu vou lavar bem. Eu vou guardar essa parte para fazer comida. Eu vou lavar o resto para colocar no tempero. E para fazer o tempero, você pode colocar um pouquinho de água. Se não tiver vinagre. Mas se tiver vinagre, você pode colocar vinagre. Hoje, como eu não tenho vinagre em casa. Eu vou colocar água. Mas não colocar muita água. Para não ficar agulada. E o tempero. O tempero tem que ficar bem cremoso. E eu vou mostrar para vocês no final como conservar esse tempero. Eu vou fazer esse tempero hoje para durar pelo menos uns três meses. Porque eu não gasto muito. E não faço sempre. Às vezes, quando eu não tenho em casa. Eu passo na casa de outra haitiana. E eu pedi para me dar um pouquinho de tempero. Às vezes, mandar um pote cheio de tempero. Porque na casa de haitiana não pode faltar esse tempero. E eu vou pegar também um pouquinho mais de salsinha. Como eu já coloquei o tia em casa. Eu vou colocar só esse pouquinho. E depois, vou guardar o resto. Porque não só tem hoje. Tem outro dia também. Então, eu vou guardar na geladeira. Para quando precisa fazer comida. E agora, eu vou colocar só um pouquinho de água. Para bater o nosso tempero. Não bate sem vinagre ou sem água. Não coloca também muita água. Como eu disse para vocês. Para não ficar aguarada. Se tiver vinagre, você pode colocar vinagre. Mas hoje eu não tenho vinagre. Eu vou colocar água. E deixa bater bem. Eu gosto de deixar ele uma pasta. Porque eu vou te colocar em uma sanduíche. E esse tempero, gente. Pode colocar em qualquer tipo de comida. Pode colocar no arroz. Pode colocar numa massa. Pode colocar no feijão. Carne. Deixa a carne muito gostosa. E no peixe. Gente, nem uma haitiana faz peixe. Sem colocar esse tempero. O cheiro, gente. Tá maravilhoso. Deixa bater bem. Depois eu vou mostrar para vocês. Como conservar esse tempero. E não precisa ter medo. Que vai estragar o liquidificador. Não estraga, tá? Então eu vou pegar esse pote. E vou deixar. Como eu não faço toda hora. Eu vou colocar no pote. E eu vou guardar na geladeira. Quando eu vou na cozinha. Eu já sei que eu tenho o meu tempero. E prontíssima. Olha só a textura desse tempero. Gente, tá. O cheiro tá maravilhoso. Agora eu vou pegar uma colher. Para tirar o que sobra no liquidificador. E, gente. Não deixem de fazer esse tempero. E façam e guardem na geladeira. Que ajuda. Dá muita diferença. E uma comidinha bem temperada. Faz toda a diferença. Eu amo. Coloca duas colheres de sal. Não coloque muito sal. Para não ficar muito salgado, tá? E colocar também um pouquinho de azeite. O sal e o azeite. Ajuda a conservar o tempero. E depois coloca no liquidificador. E na geladeira. Para guardar. Então pega uma colher. Mexe bem. Para o sal não ficar só em um lugar. Então para todo o tempero ficar com um pouquinho de sal. Se tiver outro tempero. Você quer colocar. Pode colocar. Fica também uma delícia. Eu vou guardar o meu tempero. Agora. Olha só, gente. Olha só como ficou uma delícia. O cheiro está maravilhoso. E coloquei azeite. Coloquei o sal. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Que ajuda bastante.